Fala, CryptoTraders! Começando mais um vídeo de análise aqui no canal. O mercado corrigindo bastante. Eu acabei sendo estopado das minhas posições de ontem. E agora, quais serão as próximas estratégias para a gente tentar buscar por um fundo ascendente no tempo gráfico semanal? Será que estamos em bear market? Vamos fazer toda essa análise hoje. Então, a gente tem aqui no tempo gráfico de 4 horas uma cunha descendente nesse momento. E cunhas descendentes geralmente rompem para cima, mas isso não impossibilita delas romperem para baixo. Testando a base da cunha nesse momento. E depois disso, a gente tem que dar um zoom out. Olha só que interessante. A gente tem uma correlação. A correlação com S e P500. S e P500 é um conglomerado de 500 empresas listadas na Nise e na Nasdaq que geram um índice. E esse índice é denominado de S e P500. E você pode buscar ele pelo SPY. O código SPY no TradingView. E a correlação do mercado de cripto com o mercado americano é muito grande. A gente sabe que temos essa correlação. E olha só que interessante. No tempo gráfico diário, a gente formou uma base, um fundo topo descendente e um fundo descendente. Ou seja, pivô de baixa, volume entrou com força na venda. E quando isso acontece, a gente tem que dar o zoom out e buscar por um fundo ascendente. Então o mercado de Bitcoin e o mercado americano em geral estão buscando por fundos ascendentes no tempo gráfico semanal. Qualquer coisa acima de 3,618 é um fundo ascendente. Só que os mercados dos Estados Unidos não negociam no final de semana. E aí o que a gente tem que ver? Eles têm um índice futuro, um indicador futuro que começa a negociar às 7 horas do Brasil. E você começa a modelar de como será a abertura amanhã do SP500. E esse mercado futuro você vê pelo código de SPX500USD. Então às 7 horas da noite será muito importante a gente acompanhar como será a abertura de SPX500. A gente acompanha no tempo gráfico de uma hora. Como será essa abertura e o que isso vai passar de informação para a gente. E qual correlação que o Bitcoin vai ter com a abertura do SP500 futuros. Porque com certeza eles podem influenciar no preço do Bitcoin. E agora a Bitcoin buscando por um tempo gráfico semanal. A gente tem uma base de 5 estratégias para identificar o fundo ascendente no tempo gráfico semanal. E uma estratégia que eu gosto muito é tentar buscar por possibilidades de fundo. A gente tinha um possível padrão de equilíbrio. Entramos, rompeu para baixo, tomamos o stop e saímos da operação. Não conseguimos. A gente deu uma beliscada no preço e o preço continuou caindo. A gente saiu fora. Espero o preço cair. Mas atingiram uma outra estratégia nossa. A segunda estratégia seria o 12 horas em sobrevenda. O 12 horas não entra em sobrevenda desde 10 mil dólares. A última vez que isso aconteceu foi no dia 3 de setembro de 2020 a aproximadamente 10 mil dólares. Então essa seria uma outra estratégia de compra quando 12 horas entrarem em sobrevenda. E a gente vai dar mais uma beliscada no preço. E se a gente conseguir eventualmente? A gente vai beliscando e aí quando perder perde muito pouco. Isso foi até um do que os nossos tubarões falaram lá no grupo. Olha só. Depois que eu peguei a visão dessa estratégia. Quando você perder, perder pouco e quando ganhar, ganhar muito. Isso fica extremamente sustentável. Porque vamos dando pequenas beliscadas no preço. O preço vai caindo. E enquanto a gente não encontrar, a gente vai tentando outras estratégias. Então temos 5. A próxima seria 12 horas em sobrevenda no Bitcoin. Então é isso que eu estou de olho. E o ideal seria o 4 horas em sobrevenda junto com 12 horas em sobrevenda. Zoom out no semanal. Estamos indo em encontro da EMA12. EMA12 é o nosso ponto de apoio de preço. Isso seria na casa de 40, 40 mil dólares. Seria um belo ponto de suporte do Bitcoin. Que seria a EMA12. E um número psicológico. 40 mil dólares é um número psicológico. E uma outra estratégia que eu utilizo. Eu fiz vários trades ao longo do caminho. Ao longo desse caminho de subida. Eu fiz vários trades. E aí você acumula algo em dólar. E é nessa caída que eu pego parte do meu lucro de trades. E jogo ele para posições de hold novamente. Pego as moedas buscando por fundos ascendentes no tempo gráfico semanal. E começo a fazer posição de hold novamente. Então isso não é um bear market. Bear market seria o seguinte. Um bear market seria pelo menos no mensal. O mensal formaram um fundo ascendente. Topo descendente e inverter para baixo. Isso entraria em um bear market. Faria com que o preço tivesse uma grande desvalorização nos próximos meses. Até agora olha só como isso é extremamente saudável. O preço explodiu para cima. E só está tendo um take profit. As pessoas estão retirando lucros. Claro, elas ganharam 4, 5 vezes o valor. Elas estão retirando lucro dessa operação. E é extremamente saudável esse movimento. Eventualmente o RSI do tempo gráfico semanal. Do tempo gráfico mensal. Olha só. O RSI ainda está em 87. Isso é extremamente alto. E para esse RSI corrigir. A gente vai precisar ver candles negativos nos próximos meses. Não significa que vai cair. O preço pode explodir para cima. E aí eventualmente formar uma consolidação um pouco mais em cima. Mas a gente vai ter que corrigir no semanal. E eu falo isso em alguns vídeos para trás. A gente fala em vídeos. Que eventualmente vamos ter que buscar fundos ascendentes. E isso é extremamente saudável. Só que tem um ponto negativo. Ethereum, por exemplo. O fundo ascendente do Ethereum. Ethereum teria que fazer pelo menos 50%. 58% para recuperar o topo histórico. Então quanto mais longe a gente fica desse topo histórico. Menor é a probabilidade de a gente atingi-lo novamente esse ano. Então as criptos querem ser o mais breve possível. Em formar bases de preço. Em formar fundos ascendentes. Para ter a possibilidade de conseguir uma recuperação. E ainda romper topos históricos. Então isso que temos que ficar de olho. Bitcoin ainda tem 35% para recuperar até o seu topo histórico. E o quanto antes a gente formar um fundo ascendente. Para ter um repique. Melhor. Então a gente precisa formar esse fundo ascendente. Mais rápido possível. E aumentar as chances de a gente ver novos. O novo topo histórico ainda esse ano. Mas isso não é um bear market. Só estamos em busca desse fundo ascendente. No tempo gráfico semanal. Bom. Ethereum rapidinho. É a mesma coisa do que o Bitcoin. As moedas estão correlacionadas. E Litecoin contra Bitcoin está na cunha. As pessoas comentaram. Por que você gosta de Litecoin? Assim. Eu opero. Eu opero devido aos fundamentos. A gente tem um fundamento forte. Que é a nossa cunha descendente. No tempo gráfico semanal. E a gente tem um fundamento forte da moeda. É uma moeda com um fundamento forte. Está aí há muito tempo. E a cunha está aí. Visível para todos. Então eu opero nos fundamentos. Se as pessoas entram em pânico durante a queda. Eu fico mais confortável ainda. Porque eu seguro com meus fundamentos. Seguro com a minha análise. E ataco o pânico. Quando você opera em cima de pânico. E opera em cima de euforia. Os ganhos vêm ainda mais fácil. Então é isso. Se agarrem nos fundamentos. Se agarrem nas suas análises. Independente da queda. Quanto mais cair para mim. Mais vantajoso fica. Eu não quero que o Bitcoin exploda de um dia para o outro. Eu quero ter mais oportunidade de aumentar a quantidade de moedas que eu tenho. Para eventualmente quando ele explodir. Eu conseguir ter uma quantia considerável em cima disso. Então essa foi uma análise muito rápida. Não das moedas em si. Mas do sentimento de mercado. E aguarde no dia 22. 22 a 29 de março vai ser a semana. Preparem-se. O link está aqui embaixo. Acompanhe também no Instagram. E entre lá para o nosso grupo do Telegram. Muito obrigado galera. E acho que mais tarde eu vou fazer uma livezinha no Instagram. e até lá para o nosso grupo do Telegram. E aí